Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos executar essa linda capa do jogo de banheiro que estamos fazendo. Na videoaula já tem aí as peças demais, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Fica uma tampa bem linda aí, ó, e o legal, gente, bastante pessoas me pedem pra fazer videoaula com essa parte aqui de trás quadradinha. E aqui bateu certinho que eu pude fazer pra vocês. Aqui também tem a parte de dentro, olha como que fica, tem todo esse detalhe aqui, olha que linda. A minha tampa não é, né, quadradinha aqui embaixo, eu só coloco pra dar um formatinho pra eu poder mostrar melhor pra vocês. Nossa tampa ficou medindo de comprimento, que é a parte maior, sem contar o bico, tá? Que o bico a gente não conta. Ela ficou 49 a 50 centímetros, tá? E de largura aqui ficou 42, mais ou menos. É, gostaria de lembrar que o crochê depois de lavado, ele dá uma diminuída aí, tá, pessoal? Então, legal que vocês vai poder tá adaptando o formato que vocês querem. Tanto mais comprida ou mais larga, tá? Vou dar umas dicas pra vocês aí na hora da execução. Bom, pessoal, vamos lá então pra nossa lista de materiais. Bom, pessoal, pra facilitar, vou passar pra vocês a listinha total do nosso jogo de banheiro. Nós vamos utilizar o marrom, barroco Maxcolor, fio 6, 452 metros, na cor 7338. Dois novelos, tá? Também vamos utilizar o decore, tá? O barroco decore, 182 metros, vamos utilizar dois novelos, na cor 911, tá? Vamos utilizar também o barroco Maxcolor, com as 152 metros é suficiente nessa cor, 7389. Para aplicação, as florzinhas e flores, nós vamos utilizar o Charme, essa cor aqui muito linda, o rosa, 3182. E também vamos utilizar o verde, o tradicional, 9392. Vamos utilizar também pérolas, tá? Essa daqui é o tamanho número 8, você também encontra no armarinho São José. Vende o pacotinho com 50 gramas. Vamos utilizar cola pano da Círculo pra aplicação e também pra arremates. Tesoura. E pra trabalhar todos esses materiais, nós vamos utilizar agulha soft número 4, pra trabalhar o decore e o barroco Maxcolor. E a agulha soft 2,5, para trabalhar com o fio Charme, certo? Aqui, gente, eu vou deixar disponível pra vocês o site do armarinho São José, aonde vocês podem estar encontrando esses materiais com muita facilidade. Chega certinho aí na sua casa. Vamos lá, pessoal, pra iniciar a nossa capa do tampo do vaso, nós vamos entrar com o decore 911, tá? Nós vamos fazer o seguinte, um nozinho tradicional. Vamos trabalhar aqui, ó, 15 correntes. Uma, duas, três, quatro. Feitas as 15 correntinhas, a gente vai segurar aqui, ó, pra marcar. Tem aqui a última, que é de número 15, você vem na quarta. Então, você vai fazer, ó, um, dois, três. Três correntinhas. Se a gente tinha 15, mais três, ficou 18, tá? Só pra não ter dúvida. Você vai contar, ó, uma, duas, três. Na quarta, entra com um ponto alto. Beleza? E agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto dentro de cada correntinha, até a gente chegar lá na última. Prontinho, ó, trabalhei ponto sobre ponto, contando com as três correntinhas que fizemos pra virar, ficamos com 15 pontos. Aqui nesse último, a gente já tem um ponto alto. A gente vai colocar mais cinco, pra ficar com seis aqui no mesmo lugar. Vai ser a parte oval da nossa tampa. Quatro. Cinco. E seis. Sexto ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feito isso, eu vou trabalhar a minha outra lateral. Entro no próximo pontinho de base. Entra aqui. E vai trabalhar até o seu último ponto de base. Ponto sobre ponto. Se você observar, ó, Ficou na mesma direção do ponto alto de baixo, ok? Então, vamos lá. Prontinho. Cheguei aqui, ó, no último ponto de base, que é exatamente nas três correntinhas. Aqui, ó, se fosse um barbante normal, eu não iria... Eu iria subir três correntinhas e trabalhar esse lado. E aí, ia ficar uma carreira avesso e outra carreira direito. Mas, como é decore, se eu fizer dessa forma, vai ficar trocado a parte volumosa. Vai ficar uma carreira com volume e uma carreira sem. Porque vai ficar direito, né, e esquerdo, e avesso. Não é esse o propósito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a carreira circular. Só que aqui, eu não posso fazer oval. Porque a minha tampa tem um acabamento quadradinho lá embaixo. Se você quiser fazer oval, é só acrescentar aqui, ó, os seis pontos, exatamente como fizemos aqui. Quem quer fazer a partinha de baixo quadradinha, vai fazer dessa forma, ó. Uma corrente. Aqui, nós temos um ponto alto. Eu vou fazer dois pontos baixos. Abraçando ele, tá? Aqui dentro, ó. Um e dois. Aqui no meu meio, eu vou fazer um ponto baixo. Bem onde eram as correntes, ó. E aqui, novamente, um e dois. Ok? Faço uma, duas correntes, dou uma laçada. Próximo ponto de base, um ponto alto. E vou retornar a lateral da minha base. Aqui, nós vamos precisar de quatro voltas. Então, a gente tá na segunda. Aqui, eu vou fazer até a curva com vocês. É o mesmo sistema na parte da curva do tapete, tá? A gente fez seis pontos altos na curva. Agora, a gente vai fazer dois pontos pra cada um deles. Certo, pessoal, ó. Trabalhei aqui a lateral, cheguei aqui, ó. No meu primeiro ponto, dois seis. No primeiro, eu faço dois pontos altos. No segundo, dois pontos altos. E assim por diante. São seis pontos de base. Em cada um deles, vamos fazer dois pontos altos. Fez os dois pontos altos, nós vamos ficar no total de doze pontos, tá? Porque a gente fez dois no mesmo lugar. Apenas aqui na curva. Trabalhou o seu sexto ponto com dois pontinhos. Trabalhe ponto sobre ponto. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Agora, nós chegamos aqui no final. Fiz aqui o último ponto alto. Eu tenho um ponto alto que tá aqui debaixo desses baixos. Faço um ponto pra ele. Lembra que a gente fez uma correntinha pra poder fazer essa carreira de baixo? Então, aqui nessa correntinha, ó, vai ficar um pouquinho apertado. Mas você vai colocar mais um ponto baixo. Ponto alto, perdão. Assim, vai ficar retinha essa lateral, tá? Uma corrente, porque aqui a gente também vai ter que fazer um alto depois. Abraço aqui, ó. O meu ponto alto, coloco dois pontos pra ele. E aqui é baixo. Um ponto baixo pra cada um. Você não vai se perder pelo seguinte. Pra cada carreira, é dois baixos, tá vendo? Dois aqui, dois aqui. Apenas aqui no meio, que é a correntinha inicial, a gente faz um baixo aqui. E aqui a gente tem, ó, dois dessa carreira. E aqui nessa carreira, nós temos as duas correntinhas. Vamos colocar dois baixos pra ela. Ok? E saindo daqui, a gente faz novamente duas correntinhas. Então, ó, aqui no último aumento, vamos contar. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Com o último que tá aqui com ponto alto. E aqui também, ó. Último aumento. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Que é um aqui, ó. Treze, quatorze. Agora, a gente sobe aqui, ó. Três, duas correntinhas. Entra. Primeiro ponto alto. E vai acompanhar trabalhando ponto sobre ponto. A gente tem que fazer com que as duas laterais... Fique com a mesma quantidade de ponto. E que fique reto... Essa parte aqui, tá? Por isso que a gente não pode pular ponto. Se pular, vai dar problema. Então, a gente vai até chegar na parte dos nossos aumentos. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. O primeiro, eu trabalho um ponto sozinho. No segundo, dois pontos pra ele. Próximo aumento. O primeiro é sozinho. No segundo ponto do aumento, dois pontos no mesmo lugar. Belezinha? Vamos trabalhar todos os aumentos aqui, que são seis, né? Vai fazer por seis vezes, com intervalo de um ponto alto sozinho. Chegando aqui, eu retorno com vocês, que é a parte, né, mais complicadinha. Trabalhei aqui, ó. Último ponto alto, que tá debaixo desses pontos baixos. E aqui, na correntinha que eu fiz pra virar, eu acrescento meu último ponto pra ficar reto. Beleza? Olha, agora fazemos uma corrente. Vamos fazer dois pontos baixos para esse último ponto alto, ó. Ficando assim. E aqui nos demais, ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem aumento. Pra cada um deles. Certo. Último ponto baixo, eu tenho duas correntes. Dois baixos para as duas correntes. Vou subir uma, duas correntinhas, vou virar a peça. E vou entrar aqui, ó, no meu próximo ponto alto. Tá vendo? E vou fazer aqui toda a lateral da minha base. Essa é a última carreira, porque na tampinha, né, na capa da tampa, são quatro carreiras de decore na parte central da capa. Então, aqui a gente já tem a última. Aqui na parte oval, gente, é o mesmo esquema, tá? Mesma coisa do tapete. Aqui nessa carreira anterior, a gente fez um ponto alto sozinho. Na próxima, vai ser dois, porque você vai chegar aqui, ó, no primeiro aumento, que são dois. Vai fazer um ponto alto sozinho, no segundo, dois. Aí, automaticamente, aqui, ó, é um sozinho. Segundo aumento, um sozinho no primeiro ponto, no próximo, dois. É o mesmo esquema do tapete, tá? A questão que, em vez de cinco carreiras, a gente vai fazer só quatro. E não vamos fazer aqui, vai ser sempre retinho. É, pra você que quiser fazer oval inteiro, o mesmo procedimento que é desse lado, você vai fazer desse, tá? Não tem segredo. Chegamos aqui, ó, no último ponto alto. Nós vamos fazer uma laçada. Entra aqui, ó, nesse ponto de base, que tá com ponto baixo, e faz aqui um ponto alto. Então, pessoal, nós ficamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Desse lado, contando com as duas correntes. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos descer com mais um ponto alto aqui, ó, na correntinha, ficando dezessete desse lado, tá? Então, vamos lá, uma corrente aqui, ó, um baixo, o segundo baixo. E agora, vamos trabalhar pra cada ponto baixo aqui da base, um pontinho, até a gente chegar lá no final. Porque aqui é o acabamento da nossa peça. Pra ficar bem retinho, tá? Lembrando que ficou, então, no total de dezessete pontos naquela lateral. Precisamos colocar, aumentar um ponto aqui na outra, pra ficar retinho. E pra aumentar, eu vou utilizar o marrom, que é o próximo da minha carreira. Duas correntes, eu coloco dois baixos pra cada. Travo o fio e corto. Aqui, eu terminei. Olha como que fica a parte reta. Lembrando que se você quiser oval, é só você colocar a mesma coisa que fizendo desse lado, faz desse, ok? Vamos virar a peça pro lado direito, onde a gente vai trabalhar com o barroco Maxcolor marrom. Agora, nós vamos entrar pelo lado direito. Aqui, nós temos, ó. Aqui onde terminou, vai ter um aumento que a gente vai fazer depois, tá? Aqui, ó, a gente tem o primeiro baixo. Tá, ó? Um, dois. O primeiro baixo. Entra, prende o fio, você vai subir uma, duas, três correntes. E no mesmo lugar, vai colocar um ponto baixo. Ponto alto, perdão. Esses dois pontos vai servir com o leque, que a gente vai finalizar o leque na outra volta, tá? E aqui nos demais, ó, ponto para cada pontinho de base. Não vai pular nenhum, ok? E trabalhar toda a lateral dessa forma, aproveitando pra esconder o fiozinho, ó. Até você chegar lá na parte do aumento. O aumento, na carreira anterior, a gente pulou dois pontos de base, né? Tipo assim. Trabalhamos um aumento, dois pontos. Chegamos aqui, ó, no primeiro aumento. Se você abrir, você vai ver, tá? O primeiro ponto é um ponto alto normal. No segundo, a gente faz dois no mesmo lugar. Na carreira anterior, a gente fez um aumento, um, dois pontos sozinho, um aumento. Nessa, vai ser três pontos sozinhos, ó. Um, dois, e três. O quarto vai dar certinho, ó. Chegou aqui, ó, no quarto, que é o aumento, que é o segundo ponto da carreira anterior, você faz dois. Então, pra vocês não se perder, ó, essa primeira carreira são três pontos altos sozinho. A partir do primeiro aumento. Quando for o quarto, você vai trabalhar dois pontinhos no mesmo lugar, tá bom? Por seis vezes. Chegando aqui, eu retorno aqui no finalzinho da nossa carreira, ó. Terminei aqui nesse último ponto alto. Aqui tem o de base. Vamos fazer um, que é nesse ponto que tá envolvido com dois baixos. E aqui nesse ponto baixo, nós vamos trabalhar mais dois pontos altos. Um, e dois. Vamos fazer uma, duas correntes no mesmo lugar. Fazemos aqui o segundo ponto. Ficamos aqui um leque de dois pontos com duas correntinhas. Próximo ponto baixo, você vai trabalhar um ponto alto pra cada um, até a gente chegar lá no finalzinho, ó. Olha como que vai ficar bem reto. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Por que que eu comecei esse leque pela metade? Por causa do acabamento, ó. Vamos entrar aqui, ó, nesse intervalo, nesse espaço onde fizemos os dois pontos. E vamos colocar dois pontos altos. E ao invés de fazer duas correntinhas e prender com um ponto baixíssimo, nós vamos fazer um meio ponto alto, ó. Aqui tem três correntes, entra na terceira, ficou com três laçadinha, passa de uma vez. Então, aqui ficamos um leque desse lado e um desse. Fazendo dessa forma, ó, a gente não precisa ficar com marcação de acabamento, sabe? De emenda pra iniciar a próxima carreira. Nessa outra, ó, eu faço só um ponto alto. Novamente, eu fiquei com dois pontos, igual eu fiz aqui pra fazer a primeira com o marrom. Fiz isso, entra aqui, ó, três correntes, eu faço um alto. E vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto, pegando apenas a laçadinha de trás. Eu acabo colocando o dedo em cima, que é pra poder segurar a peça, ó. Mas, tá vendo, ó? Tô trabalhando apenas o pontinho de trás, deixando a laçadinha aqui na frente. É bem simples. Pessoal, nós vamos precisar trabalhar quatro carreiras com o Maxcolor marrom. No tapete, nós fizemos cinco. A tampa é menor, então, vamos fazer só quatro, tá? Fizemos a primeira, estamos na segunda. Os aumentos, vai continuar. Agora, é bem mais fácil pra vocês não se perder, né? Tem seis aumentos, ó. Um, dois, três, e assim por diante. Você vai fazer um aumento sempre no segundo pontinho aqui, tá? De cada um. Lateral é ponto sobre ponto. Chegou aqui no leque, eu retorno com vocês só pra mostrar como que eu faço, tá? Prontinho. Chegamos aqui na parte do leque, ó. Trabalhei ponto sobre ponto até esse último do leque, ó. E aqui dentro, eu vou colocar mais dois pontos altos, formando o meu leque dessa carreira, ó. Dois pontos altos, duas correntes, viro o meu trabalho. E agora, eu venho aqui a parte de baixo, ó. Dois leques, ou dois leques, dois pontos pro leque. Beleza? Ficando assim. Agora aqui, ó. Pra cada pontinho de base, sem pular nenhum, eu vou trabalhar um ponto alto. E aí, a gente vai finalizar aqui, eu já retorno com vocês mostrando. Chegando aqui, ó. Finalizei até o último ponto alto, e aqui é o meu leque. Faço dois pontos altos aqui dentro. E vou fazer um meio ponto alto deitado. Dou uma laçada, entro na terceira correntinha, ó. Fiquei com três na agulha, finalizo. Ficando aqui, mais um leque igual aqui. Beleza? Pra continuar, eu subo três correntes, volto, faço meu segundo ponto. E aí, eu venho pra lateral. Não esqueça de trabalhar essas três correntinhas. Você faz um ponto pra ela. E o próximo, pegando a laçadinha de trás. No próximo, tá? Dá a impressão que tá no mesmo lugar, mas não está, não. Olha. Ficando dessa forma aqui. Aí, quando voltar, a gente completa esse leque. Assim, a emenda não fica tão visível. Olha como que tá ficando. Pode acontecer aqui, ó. Dá uma dobradinha. Ou pra cima. Mas é natural, tá? Depois que a gente for fazendo, vai ficar bem assentadinho. Pessoal, nós vamos precisar de quatro carreiras. Nós fizemos uma, duas, agora estamos na terceira. Finalizou a terceira. Respeitando os seis aumentos da curva. Você vai prender aqui e vai subir com a quarta. Fez a quarta carreira. Eu retorno com vocês pra gente dar sequência na nossa peça. Prontinho. Eu trabalhei aqui, pessoal, as quatro carreiras. Se a sua peça dá uma emburcadinha, assim, ó. Que nem a minha. É, não se preocupe não. Que agora a gente vai entrar com o decore e ela se ajusta, tá? E aqui, então, pra finalizar, eu fiz dois pontos para o leque. Ao invés de eu fazer um ponto alto deitado, agora eu vou fazer duas correntes. Entro na terceira correntinha, ó. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu finalizo. Pra que eu possa entrar com o decore. Olha como que fica, ó. Se repuxar um pouquinho, não se preocupe, tá? O decore agora ajusta. Ele é um pouquinho mais grossinho, né? A gente vai virar a nossa peça do avesso pra trabalhar. Pra que o volume fica para o lado direito. Entramos aqui no leque. Aqui, eu vou começar com o leque completo. Porque como é decore, a emenda não aparece tanto. Uma, duas, três correntes. Entro. Duas. Vamos fazer igual, então, para não ter problema? Então, ó. Entro dentro de qualquer um dos dois leques, tá? E aí, trabalhamos dois pontos. Próximo ponto de base. Fazemos um ponto pra cada um. Mesmo esquema. A diferença que estamos trabalhando com decore, estamos fazendo pelo lado avesso. O leque vai continuar com dois pontinhos dentro do leque, duas correntes, depois mais dois pontinhos. Pra finalizar sua carreira, você vai continuar do mesmo jeito. Faça um meio ponto alto deitado. E depois, suba com três correntes e faça mais um ponto. Não mudou nada, tá, pessoal? Mas, se vocês quiserem continuar aqui e fazer com o leque inteiro, e depois emenda, sobe três correntes, dá na mesma. Vamos precisar de apenas duas carreiras com decore, tá? Pra ficar dessa forma aqui. A parte do aumento vai continuar a mesma coisa. Seis aumentos, respeita a distância de um para o outro, tá? E duas carreirinhas. Então, vamos lá adiantar pra que o nosso vídeo não fique longo. Chegando aqui no finalzinho da segunda carreira. Fiz dois pontos altos dentro do leque. Vou fazer duas correntes e vou finalizar. Que é apenas duas carreirinhas com decore, tá? Prenda com um ponto baixíssimo. E corta aqui. Agora, a gente vai entrar, voltar a trabalhar com o barroco Maxcolor na cor marrom. Vamos fazer aqui uma carreirinha. E depois, a gente vai entrar com bege. E nessa carreira, a gente já volta pro lado direito, que é a parte mais volumosa do decore. Vou fazer o mesmo esquema, tá? Pra não ficar emenda. Eu entro. Faço uma, duas, três e um ponto alto. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Não tem nada de aumento aqui nessa lateral que é reta. O aumento é só aqui na parte da curva, tá? Vocês vão olhando aonde foi feito o aumento. Não esqueça, senão a sua capa, ela vai emborcar. Vai virar um chapéu aí. Ah, e outro detalhe. Vocês perceberam que depois que a gente faz as duas carreiras do decore, a tampa, ela senta. Lembra que ela tava dando aquela dobradinha aqui, ó? Eu coloquei as duas carreiras, ela sentou. Tá bom? Então, é isso, gente. Nós vamos trabalhar uma carreira agora com o Maxcolor marrom. Uma só, tá? Vamos dar toda a volta, respeitando os aumentos, fazendo leque sobre leque. E aí, eu volto com vocês pra gente arrematar e entrar com o fio bege já na próxima carreira. Então, vamos lá. Prontinho. Dei aqui a minha volta. Tá vendo? E já arrematei o meu fio aqui pra gente entrar com o Barroco Maxcolor, esse na corzinha bege. Então, vamos lá. Aqui mesmo, nesse leque, eu vou fazer o mesmo processo, entro, subo uma, duas, três, e faço o meu segundo ponto alto. Segundo ponto, né? Que é três correntes e um ponto alto. Vamos aqui, ó. Nas três correntes, trabalho o primeiro. E no próximo, trabalhamos também. Gente, essa carreira é o mesmo esqueminha das anteriores, tá? Nós vamos trabalhar apenas a carreirinha de trás do ponto e deixando da frente livre. Pra ficar aquele efeito, tá bom? Pra quem não gosta, pode pegar as duas alcinhas, tá? Não tem problema, não. Aqui é mais um efeito mesmo do trabalho. Pra acompanhar todo o detalhe, a forma que a gente trabalhou o tapete. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Lateral ponto sobre ponto. Lá na parte da curva, vamos fazer os aumentos, tá? Respeitando a distância entre cada um deles. Quando você chegar no leque, vai fazer o leque dentro, dois pontos, duas correntes e dois pontos novamente. E aí, a gente vai se encontrar aqui no outro leque. Finalizando com dois pontos, duas correntinhas e prendemos com um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos voltar novamente com o marrom. Bom, pessoal, concluí aqui a minha carreira, ó. E arrematei o meu fio, tá? Deixa eu só... Ó, aqui tá a minha tampa. Não repare que é bem velhinha como molde. Olha aqui, eu queria mostrar pra vocês. É praticamente o tamanho, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um espaço muito ruim pra mostrar. Aqui nessa parte, ó, não fica... Já tá passando, mas não fica tão reto, porque aqui é menor. Quando a tampa do vaso, ela é mais reta, né? A gente tem esse espaço aqui pra comportar. Mas na de tampa normal, serve também, ok? Agora, a gente volta a trabalhar com o marrom novamente. Aqui na parte da emenda. Vamos entrar. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois e três. E ao invés de fazer um ponto alto, vamos fazer um meio ponto alto, ó. Tô com as três laçadas, finalizo. Próximo ponto, que é o das correntes. Três laçadas, finalizo. E assim por diante, ó. Três laçadas, finalizo. Quem trabalhou o tapete junto comigo, sabe que essa carreirinha é dessa forma. Meio ponto alto. Vanessa, vai ter alguma modificação nos aumentos? Não. Os aumentos vai continuar dois no mesmo lugar lá, tá? A diferença mesmo aqui é que é meio ponto alto. Se você colocar ponto alto, também dá certo, tá? Mas, eu acho que vai ficar grande a tampa, ok? Então, vamos manter meio ponto alto, igual a gente fez no tapete. Aonde é aumento, vamos fazer os dois aumentos. Dois meios ponto altos. Aonde é leque, continua leque. A única diferença mesmo é a modificação do ponto, tá? Eu vou concluir o meu. Olha como fica. Dando toda a volta no meu trabalho. E já retorno com vocês. Dando toda a volta no meu trabalho. 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 A CIDADE NO BRASIL